Nosso Deus tem nos guardado pelo seu amor, nosso Deus tem nos guardado pelo seu poder e até nos encontrarmos com Jesus será assim. É isso que nós vamos cantar agora. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, Deus os guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó que Deus nos guarde em sua mão, pelo seu poder e no seu amor. Nos guarde em sua mão, pelo seu poder e no seu amor. Ó que Deus nos guarde em sua mão, nos guarde Deus em seu amor, nos guarde em seu amor, nos guarde em seu poder. Cante comigo assim, ó. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a sumergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja encarvelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, Tais águas não vou ganhar náutragar. Que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar sossegar, sossegar. Com vós que estou para vos salvar. Sim, sossegar. Sossegar e o Mestre mandar sossegar. Cante assim, ó. As ondas atendem ao meu mandar. Seja encarvelado o mar. A ira dos homens, o gênio do mal, Tais águas não vou ganhar náutragar. Que leva o Senhor rei do céu e mar. Aleluia! Pois todos ouvem ao meu mandar sossegar. 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 Com vós que estou para vos salvar. Sim, sossegar. Sossegar. Eu quero descansar do teu poder, Senhor. Sossegar. Se sossegar. Amém. Amém. Amém.